Luciana Abreu tem sido duramente criticada depois de ter atacado a imprensa, que revelara que estava separada de Daniel Sonza. Para meses depois confirmaram a notícia. A cantora acusou ainda o ex-marido e pai das suas filhas gêmeas de violência doméstica. No programa da Cristina, desta segunda-feira, Cláudio Ramos comentou o escândalo, relembrando que as acusações de Luciana ainda não estão provadas. A Luciana está meio triste porque na verdade a imprensa toda está a atacar a Luciana porque parece que é a segunda vez que ela vai passar pela mesma situação. Ou seja, que é um outro marido que a maltrata, que é outro marido que a deixa. E todas as pessoas dizem ai, parece que ela não tem culpas no cartório. Não sou mais papista que o papa e, obviamente, que numa separação dois têm culpa. Não está aprovado, nós não sabemos, afirmou o cronista social. Na semana passada, Luciana também criticou colegas da SIC, a estação para a qual trabalha há muitos anos. Hoje em dia as pessoas são pagas para destruir. Para falar mal, começou por dizer no programa Alô Portugal, da SIC. Sem nunca se referir diretamente ao programa Passadeira Vermelha, da SIC, Luciana acrescentou então, sempre no meu canal de televisão, na minha SIC, na minha família. Há pessoas que se disponibilizam e que vivem para isso. A receber dinheiro porque não podem fazer outra coisa a não ser isso para serem comentadores e colocarem defeitos naquilo que faço do livro e a espontânea vontade e que partilho e que ofereço. Passadeira Vermelha Passado 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 Amém.